O Samba 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 O Samba, O Samba O Samba o Samba O Samba O Samba O Samba, O Samba O Samba o Samba O Samba o Samba O Samba, O Samba O Samba o Samba O Samba, O Samba, O Samba O Samba, O Samba, O Samba O Samba, O Samba, O Samba, O Samba O Samba, O Samba, O Samba O Samba, O Samba, O Samba, O Samba O Samba, 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 O também é de todos e que tem que todo mundo participar, claro. E este ano com o premio para o actor Pablo Bulló, o que te parece? Pois me parece muito bem, me parece que a gente jovem que faz televisão e que faz também cinema, pois é a maneira de fazer uma carreira agora e antes, é dizer que, bom, pois me gusta também que se valore aos novos do país.